Que isso, que compi é essa, cara? Cara, eu fiquei tentado aí, mesmo sem Cosma, né? Deu não, mano. Lembra aquela compizinha que eu tinha mostrado pra vocês onde eu usava o wiki divino na comp de tapinha, né? Acelerando o wiki, aí como tinha um bilhão de personagens rápidos, o wiki só comia todo mundo com farofa. Então, o cara fez a variação dele, né? Vamos perder. Vamos perder demais, mano. Ai, ai, cara. Você pode mandar F? Não, não, calma, calma. Talvez ele não foque os personagens. Cara, eu tava pensando, pô, a gente tem chance de ganhar. É, é só não focar o Caim. Mas agora que focou, né? Complicou. Complicou demais. Se ele meter um skill de raio aqui, ou gelo, sei lá, e o wiki bater, eu acho que ele já some. Caraca, mas você é obrigado, cara. Ai, gente, não vai dar não, velho. Vai ter como não, pai. Ué? E aí? Ele já vem no Mu? Ué, nem escolhi, mano. Que isso? É. Skill do Mu tá, né? Tá bom. É isso aí. Durgou tudo, feio. Vou botar uma Tinha ali só pra ver um negócio. O único problema é que vai demorar um pouquinho pra quebrar a barreira ali. Mas quando quebrar, a gente cura o time e amém, né? Eu acho. Tomou quanto? Ah, não vai dar tanto dano. Ainda mais que o Pappilon tem redução de dano e tal, né? Pelo amor de Deus. Que isso, cara? Esse wiki tá batendo dois. Meu Deus do céu, velho. Meu amigo tá curando de uma forma que não é possível, irmãos. Que que é isso, mané? Nossa, tá curando tudo, gente. Sabe o que a gente pode fazer? Pessoal, eu pedi uma força aqui pra vocês. Se estiver curtindo o vídeo, clica no gostei aí embaixo. E também se inscreve aqui no canal, caso você seja novo. Se você já acompanha todos os vídeos e tá sempre apoiando, balanga o sininho aí pra poder receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado aí, gente. O dano vai ser podre, mas eu tenho uma ideia. É, confia. Pode dar certo. É, pode ser que, né? Acho que vai, né? É, confia, confia. Vai dar bom. Porque, tipo assim, se eu finalizar o... É... Se eu finalizar o Hypnus, o meu Papillon já começa a jogar. Vai demorar um pouquinho, porém vai, entendeu? Minha exclamação tá upada? Tá, tá. Com certeza. Tá upada, meu amigo. Tá upada. É porque acabou bugando. Eu já reclamei com a GT, mas tá 2, 3, 1, 2, mas... Isso aí é o de menos, entendeu? Isso aí... Ah, tá tranquilo. Só confiar, pô. Vai dar bom, vai dar bom. Tu acha que meu Milo da minha exclamação vai dar tudo isso de dano em cima de um... Não, não, meu amigo. Não vai, não vai. Eu até pensei, pô, eu posso usar o Milo, né? Derrubo o Ikki ali, tranquilo. Amém, mas... Para, para. Tu tá sendo um garotinho. Acho que não. Cara, eu só preciso que a minha exclamação finalize o Hypnus. Finalizou o Hypnus, show. Que? Que isso? Eu fui... Que isso? O que aconteceu aqui, mané? Ah, eu peguei a Atena, mas logo em seguida eu acabei tendo que ir pegar o Hypnus, porque ele me botou no controle. Caraca, meu amigo criminoso, hein? Curou muito. Curou demais. Meu Deus do céu, cara. Que que é isso? Cara, interessante, hein? Não era isso que eu queria fazer, claro, mas... Foi, né? Foi legal. Olha o Minus, cara. Minusão maneiro, cara, de... Oh, na moralzinha. Será que a teia pega agora? Eu nem contei os turnos. Botei na primeira, né? Eu acho que tem chance de pegar, hein? Pega, 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 pega teu pai. Vai, 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 vai. Eu toquei, hein? Ah, tá. Só fui. Pega, 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 pega. Pelo amor de Deus. Pega a teia! Não pegou. Pega na próxima, hein? Pega na próxima rindo. Vamos já tirar a primeira vida ali do cânon, né? Só pra ver um negócio. E agora a exclamação vai bater em cima do Poseida. Oremos pra que dê certo. Por que não forçar a evolução? Porque o Pápilo, ele tá batendo passivamente. E tá espalhando o ataque dele, entendeu? Só que ele espalhou num cara que já subiu, entende? E aí, né? Tá tranquilo. Um desclamação. E... Pau! Ah, leva pro Poseidon, vai. É... Tipo... É... Que isso, mas é... Oh! As borboletinhas, vai. Olha lá, olha as borboletas. Olha as tinkerbells. Tá batendo, né? Meu Deus. E... Tchucu? Tem que... Oh, oh. Oh! Yes. Cara, minha exclamação toda podre, mano. Carregou. Eu uso fada na exclamação, tá ligado? Cara, quem jogou aqui foi... Lune, exclamação e Minos. Cara, olha o Minos. Ó dano, meu irmão. O Minos! Que isso, gente? Oh! Essa aqui, eu nunca achei que eu ia ganhar, cara. Na moralzinha, quando ele chegou ali com a compi rápida e tal, com o Iki já pra poder finalizar um monte de personagem... Meu amigo, não... O Caim foi o principal... Um dos principais ali, pelo fato de reviver a galera e tal, né? O Minos, meus amigos... Boa noite, Guilherme. Tudo... Quê? O cara meteu essa? Tá reparado? Não... Cara, que culpa é essa de maluco? O que que é isso? Cara, ele puxou um por cento, moleque. Que? O cara sumiu da tela. Meu Deus do céu, velho. O que que é isso? Será que ele congela o... Será que ele sabe o que eu posso tirar, né? Só pra ver um negócio. Caraca, que isso, gente? Que dano foi esse, cara? Deixa eu ver um negócio aqui. Deu muito... Cara, eu não preciso... É... Ficar guardando muita energia Por conta do... É que eu tô de roca no Milo, né? Então... Cara, eu acho que eu vou... Não, não vou deixar o Poseidon jogar, não. Porque vai dar ruim, né? É, deixa quieto. Já fez a boa ali. Vai dar um basiquinho aqui, ó. Só pra ver um negócio. Ah, vai curar o Poseidon, né? Hum... Ó, pra quem... Tá chegando agora, ó. 4455. É, meus amigos. É. Vamos ver no que vai dar, né? Então, botou a teia. Legal. Tirar logo, ó. Hum... Hum... Vai ter que tirar uma do xílio. Ah, cara. Tu quer ensinar o... O fazendeiro a... Cuidar da roça? Pelo amor de Deus, né, cara? Calma aí. Ó a roca, ó a roca, moleque. Cara... Ai, por que eu tô de roca, mano? Cara, eu tô adorando esse cosmo, tá ligado? Tô adorando esse cosmo porque... Que cosmo horroroso, mané? Meu Deus do céu. Que isso? E olha lá. Olha a redução na Atena. Olha a redução na Atena, meus amigos. Ah lá, papai. Gente... Cara, é... Cara, Milo 100k? O que? 100k na Atena? Oh... Meus amigos. Que isso, cara. 100kzinho rindo assim. Vamos ver o que ele vai fazer. Só fazer um negócio. Eu queria proteger o Nilo lá e tal, pra ficar bonitinho. Mas eu quero ver o que ele vai fazer agora, entendeu? Porque o Papillon tá com a parada. Ah, lembrando, gente, agora eu tô de víbora no Papillon. Ó o reflete lá. Pra ele conseguir refletir um daninho e tal, né? Vamos ver no que vai dar, né, cara? Vamos ver o dano. Ai, ai, mano. Interessante. Deixa eu ver se o dele tá reparado. O dele nem tá reparado, meu Deus. Analisar logo, né? Tem chance de voltar, mas pode ser que não volte. Cara, a víbora tá mais interessante no Papillon agora. Por conta do... Por conta dos... Lógico, meu Papillon tá reparado, né? Mas é por conta do reflete dele, entendeu? Agora, como ele tá refletindo e é um dano bem bacana, é mais interessante o Papillon. Ó o Papillon chupando a cura da Saori. Que maneiro. Tem que bater, não tem nada. Nossa Senhora. É, né? Vai dar pra julgar ninguém. Legal. Cara, o pior que, tipo... A minha Atena agora, ela tá no máximo... Eu tô gerando um bilhão de energia e tá adiantando nada, entendeu? Tomou os 500 bilhões de contra-ataque em cima da corrente do Aldeba e tomou os contra-ataque do Papillon também. É, meus amigos. É, é o reflete do... Do reparo, né? Deu bom, hein, cara? Olha isso. Eu praticamente nem bati com o Papillon e ele deu 300 mil de dano. Olha lá, da onde que saiu isso aí, cara? Pela mais de... Isso aqui foi tudo de reflete.